Hoje é um marco histórico para a comunicação brasileira. Ao completar 70 anos, a TV reforça o seu protagonismo no dia a dia dos brasileiros. A televisão no Brasil sempre foi marcada pela criatividade e o profissionalismo, tanto no aspecto comercial como no editorial. Esse fato levou a TV nacional a um patamar de qualidade reconhecida pelo mundo inteiro, com programas e peças publicitárias premiados. Atualmente, com o digital transformando a comunicação e os negócios, a TV se reinventa mais uma vez para manter o protagonismo e a relevância. Aqui no nosso estado, a TV cresceu no âmbito do conceito de mídia regional com prioridade para as demandas dos catarinenses, atuando compromissada com a qualidade da informação, com a segurança da ambiência comercial e com a verdade. As grandes conquistas e os fatos marcantes na história de Santa Catarina tiveram e têm a participação das emissoras de televisão ao lado das emissoras de rádio, que formam o grande setor da radiodifusão, que vai continuar junto dos catarinenses sempre. Em nome da Acaerte, parabenizamos as emissoras de TV de nosso estado, desejando que cada vez mais exerçam seu papel de alta relevância, principalmente na informação séria e comprometida com o crescimento do nosso estado.